Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula nós daremos continuidade à análise do papel da medula espinhal sobre os movimentos. E eu gostaria de analisar mais especificamente o reflexo miotático, ou também chamado reflexo de estiramento. Para um melhor aproveitamento do que nós veremos, alguns conhecimentos prévios são importantes, como por exemplo a histologia do fuso muscular e os mecanismos de transdução do sinal ali no fuso muscular. Esses conteúdos nós já analisamos em outra oportunidade. Fuso muscular. O fuso muscular é um receptor proprioceptivo. É um receptor que se encontra dentro dos nossos músculos esqueléticos. Este receptor, o fuso muscular, é sensível a estímulos de comprimento do músculo. Não a força que o músculo faz, mas sim ao comprimento. Ao comprimento estático, mas também ele é sensível a alterações de comprimento. Portanto, ele é sensível especialmente ao estiramento do músculo. Um aumento brusco do comprimento do músculo. Esse estiramento, enfatizo, não é o estiramento que os atletas têm, por exemplo, em alguma competição, que é um estiramento patológico. Aqui é simplesmente um aumento brusco de comprimento de um determinado músculo. Então, aqui nós temos um músculo, nesse caso aqui o bíceps. Dentro deste músculo, nós temos o fuso muscular, que é essa estrutura que está aqui, que é disposta, esse fuso muscular, ele é disposto em paralelo com as fibras musculares. Aqui estão todas as fibras musculares e aqui dentro está o fuso muscular. Tem essa cápsula de tecido conjuntivo e dentro dessa cápsula nós encontramos delgadas fibras musculares que são chamadas de intrafusais, para diferenciar de todas as outras fibras que são chamadas de extrafusais. Bom, esse é o receptor. Um receptor, ele contém uma fibra nervosa aferente, que nesse caso aqui é uma fibra nervosa sensorial do tipo 1A, ou seja, ela pertence à categoria histológica 1A. É uma fibra de alta velocidade de condução de potencial de ação. A estrutura do fuso muscular nós já analisamos em outra oportunidade, mas eu vou brevemente recapitular. Então, este é o receptor. Este receptor fuso muscular pode ser acionado, ele pode ser estudado, ele pode ser avaliado, por exemplo, avaliado clinicamente, através de reflexos, da indução ao reflexo, de produção do reflexo. Por exemplo, esse estímulo, esse martelinho que contém essa extremidade com uma borrachinha, percute o tendão do músculo, o tendão do músculo, e a percussão aqui do tendão provocará, induzirá um breve estiramento do músculo. O músculo se aumenta de comprimento rapidamente e também brevemente. Então, enfatizo, o receptor fuso muscular está aqui dentro do músculo. O estímulo é a percussão do tendão que provoca esse aumento de comprimento do músculo. Esse estiramento do fuso muscular, que está aqui dentro da massa muscular, gera um sinal, um sinal sensorial, que é conduzido por essa fibra do tipo 1A, como nós vimos ali antes, faz sinapse aqui na medula espinhal, que é uma parte lá do nosso sistema nervoso central, faz sinapse com esse moto neurônio alfa, neurônio motor alfa, que, por sua vez, se projeta para o próprio músculo, onde foi gerado o sinal, estimulando esse músculo. Portanto, nós temos um estímulo, que é um breve aumento de comprimento do músculo, a resposta do músculo é encurtamento, é contração muscular. É claramente uma resposta de feedback, ou seja, um mecanismo de retroalimentação, um aumento de comprimento leva a uma redução reflexa deste comprimento. Esse é o reflexo miotático, aqui no caso específico, é chamado reflexo patelar, porque o estímulo é dado nesta região aqui. Agora, na nossa vida diária, este sistema funciona constantemente, ou seja, não apenas ele passa a ser estimulado com um martelinho lá, que a gente percute o tendão. Na nossa vida, ele sempre funciona, esse sistema. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa, aqui nós estamos analisando o braço dessa pessoa, que está o braço, o antebraço, lá está a mão segurando uma caneca. E aqui nós temos os neurônios, que inervam esses músculos. Então, aqui nesta cor, em vermelho, estão os neurônios motores, as fibras nervosas motoras, e aqui nessa outra fibra aqui em azul, é a fibra nervosa aferente sensorial. Então, aqui está o fuso muscular e aqui a fibra nervosa sensorial. Bom, nós temos essa situação, essa é a postura desejada por essa pessoa dona desse sistema, manter essa caneca naquela posição em que ela está ali. Mas, o que acontece com muita frequência, alguém derrama um líquido dentro dessa caneca, e, portanto, o peso dela aumenta. Portanto, este músculo aqui, ou este membro como um todo, ele se altera, ele é encurrado para baixo aqui o braço, e, portanto, induz um aumento de comprimento aqui desse músculo, que antes estava sustentando aquela caneca ali na ponta. Então, este aumento de comprimento do músculo é detectado por este receptor fuso muscular. Enfatizo, o fuso muscular é um receptor proprioceptivo que sinaliza, que detecta comprimento do músculo. Não o peso a que o músculo está submetido, mas sim o comprimento. Neste caso aqui, houve um aumento de peso e, portanto, um estiramento do músculo. O músculo tende a soltar aquela, tende a mudar a sua posição e aumentar o comprimento do músculo. Então, o que esse receptor sinaliza é esse aumento de comprimento do músculo, gerando potenciais de ação nessa fibra aferente sensorial, que faz sinapse, por sua vez, com neurônios motores localizados aqui na medula espinhal. E o que ocorrerá como um todo? Bom, haverá uma correção postural, porque a pessoa quer segurar aquele objeto numa posição, também não pode soltar muito, senão até o blíquido cai de dentro. Então, ela mantém aquela posição e, para isso, é necessário e ocorre, de fato, a contração desse músculo bíceps, que é induzida, essa contração, por essa estimulação da via sensorial aferente, que reflexamente e automaticamente contrai esse músculo, mantendo a postura adequada e desejada por esta pessoa que quer segurar aquele objeto lá, que agora tem uma carga maior, um peso maior, porque encheu de líquido. Então, este é o reflexo miotático, ou de estiramento, que ocorre em qualquer movimento que nós realizamos. Só para recordar, o que nós temos aqui também é a inibição recíproca dos músculos antagonistas, ou seja, enquanto os músculos flexores são contraídos, os músculos extensores são inibidos por um mecanismo de inibição recíproca que envolve esse interneurônio inibitório aqui na medula espinhal. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que o fuso muscular é um receptor próprio septivo, que ele está localizado dentro dos músculos esqueléticos. O fuso muscular é o receptor do reflexo miotático, ou também chamado reflexo de estiramento. O fuso muscular sinaliza o comprimento do músculo, tanto o comprimento estático quanto as alterações de comprimento, ou seja, quanto a fase dinâmica deste músculo. Mas ele sinaliza o comprimento do músculo. O fuso muscular, como mostra naquele exemplo anterior de segurar um determinado objeto, o fuso muscular é essencial para a postura, para o tônus muscular e também para a postura corporal, ou seja, a postura do nosso corpo envolve a ativação desses receptores do fuso muscular. Era isso que eu gostaria de conversar hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.